Oi gente, aqui é a Izzy pra mais um vídeo. Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, que eu sei que acontece muito em vídeos de plantão. Meu nome é Denise, eu tenho 20 anos, estou no sexto período de medicina, então eu ainda estou fazendo a faculdade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre como vai ser o plantão no SAMU que eu vou fazer nas próximas 12 horas. Esse plantão, eu sei que vocês têm muitas dúvidas assim de como é que surgem esses plantões. Esse é pela liga acadêmica de urgência que eu faço parte. Eu já fiz um vídeo separado só pra explicar o que são as ligas acadêmicas. Caso você não tenha visto, não saiba o que é, assiste aqui no cardzinho pra você entender o que são as ligas acadêmicas. Então o plantão de hoje eu consegui através da liga de urgência, né, a gente tem uma escala. E esse mês, né, mês de março, eu estou com seis plantões no SAMU, está tipo praticamente todos os plantões que era pra eu fazer no semestre, acumulados no mês de março. Porque eu troquei alguns, que eu tinha um casamento pra ir em abril e aí eu estava de plantão justamente na semana que eu não ia estar aqui. Aí eu tinha que adiantar alguns plantões. E aí por isso que vai ter muito vlog de plantão no SAMU esse mês. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março. São 10 pra 7 da noite. Eu acabei de pedir comida, estou esperando chegar. A minha bolsa já está quase pronta, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando. Depois que eu estou esperando a comida chegar pra poder comer, tomar banho e ir pra lá. O plantão é das 8 da noite às 8 da manhã do dia seguinte, né, de sábado no caso. Então eu devo sair daqui umas 7h40 mais ou menos pra chegar com antecedência, porque a gente tem que estar lá certinho na hora. Eu acabei de me tocar que eu não sei onde é que está a minha camiseta do plantão, na camiseta da liga, e eu preciso achar isso inclusive agora. Achei a camiseta da liga, basicamente ela é assim. Vocês já devem ter visto que existe um macacão, que as pessoas que trabalham no SAMU usam. Algumas pessoas da liga têm esse macacão, mas eu entrei esse semestre e ainda não foi pedido mandar fazer esse macacão. Então a gente tem a camiseta de estágio mesmo, que é essa. Aqui tem a logo do SAMU com o nome da liga, né, Liga Acadêmica de Urgências Médicas. Aqui tem o meu nome, meu tipo sanguíneo. Atrás a mesma coisa, o logo maior. Essas listras cinzas, elas são refletivas, tipo, se você estiver no escuro, elas brilham. Então, pra caso a gente tenha alguma ocorrência, por exemplo, na BR, algum acidente, isso serve de segurança, porque os carros que estejam passando consigam ver a gente. Tem a lista aqui também que brilha no escuro. Esse é o meu segundo plantão no SAMU pela liga. Eu não gravei o primeiro, porque como era a primeira vez que eu ia ir pela liga, eu resolvi, tipo, focar realmente em aprender o que eu tinha que fazer. Eu já tinha ido pro SAMU outras vezes, mas carregando o nome da liga é um pouco mais complicado, né, tem uma série de regrinhas que a gente tem que cumprir. Então eu fui mais focada em realmente aprender. E a partir de agora eu vou gravar os plantões, porque eu já tenho mais ou menos a experiência de como é estar lá e o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Eu tô levando essa bolsa, que é tipo uma bolsa de viagem mesmo. E aqui tem tipo uma cobertinha fininha que vem no kit que eu comprei hoje, inclusive, pra levar. Aqui é um lençol, porque lá tem um dormitório, só que não tem lençol assim pra gente usar. Aí tem que levar de casa. Aqui no fundo tem uma coberta, né, que também faz frio, o ar cocionado fica ligado no dormitório o tempo todinho. E aqui tá o travesseiro que eu vou levar. Eu ainda quero colocar nessa bolsa livro pra eu estudar, porque eu vou pra 8 horas da noite, né, mas eu não vou dormir, eu vou ficar dentro do dormitório o tempo todo. Então eu vou aproveitar pra estudar, talvez eu leve até meu computador mesmo, pra estudar enquanto não tem ocorrência, porque não é o tempo todo que tem ocorrência. Vou aproveitar pra explicar também que eu não vou poder mostrar tudo, nem poder dar detalhes de tudo. Porque existem algumas coisas que a gente não pode falar das ocorrências. É óbvio que eu posso dar uma visão geral, tipo, ah gente, a ocorrência de agora foi um acidente. A ocorrência de agora foi um transporte da UPA pro hospital. Mas eu não posso dar detalhes dos casos. E aí como eu estou indo em nome da liga, eu tenho que seguir mais essas regras. O que eu puder falar, eu vou contar pra vocês, contar a minha experiência, o que eu pude fazer, o que eu pude ajudar. Mas, vai ser muito mais eu contando pra vocês do que eu mostrando. Eu não posso mostrar ocorrência de maneira alguma, mostrar rosto de paciente, ou esse tipo de coisa. Mas, tudo que eu puder mostrar, assim, tipo, dar uma visão geral da ambulância, às vezes pedir pra alguém, tipo, explicar alguma coisa. Gente, eu não consegui gravar me arrumando, porque é pra variar, eu consegui me atrasar. Eu posso começar a me arrumar com 5 dias de antecedência e eu consigo me atrasar. Como eu falei, a blusa, meu espelho tá sujo, tá tudo lindo. Gente, a bagunça lá atrás, a caixa da comida que chegou super em cima da hora, mas tudo bem. Calça jeans mesmo e tênis, não tem nenhuma restrição, assim, quanto a roupa. A única coisa que não pode ser legging, ou mostrar a sua calcinha caso você sente. Então, eu já pedi uma blusa mais comprida, justamente pra não correr risco. E é isto, já chamei meu Uber, porque não tem carro em casa hoje. E estou indo. Minha bolsa tá aqui. Aqui é a folhinha de taxímetro que a gente fala, né, que é onde eu pego os carimbos confirmando que eu fui no estágio. Aqui tem caneta, livros que eu estou levando, depois eu mostro pra vocês. Ele tem o carregador da câmera e do celular. Aqui tem meu esteto, só leva o esteto pra poder dar uma examinada, às vezes, em algum paciente. E é isso. Até agorinha. Oi, gente. Então, já estou no plantão, obviamente. Agora já são 11h30. Eu cheguei 8 horas certinho, 5 pras 8, na verdade. E eu acho até ironia do destino. Porque toda vez que eu falo, vou gravar um vlog, acontece que são os plantões mais parados que existem. Eu não sei o que acontece. Quando eu não trago a câmera, tudo acontece. É só eu trazer a câmera, parece que, assim, uma energia, nada acontece. Mas não desistirei deste vlog. Continuarei filmando até as 8 horas da manhã. Vai que acontece uma mudança. Eu achei que ia ser um plantão animado. Porque quando eu cheguei, tipo, 8 e 9, já tive uma ocorrência. Aliás, foi a minha primeira ocorrência com um acidente. Não foi um acidente grave. O cara só caiu de moto. Tipo, ele desviou de um buraco e caiu. Mas teve uma laceração bem legal, assim, que, tipo, dava pra ver o osso. Foi uma ocorrência legal. Fiquei, tipo, um pouco emocionada. Tinha bastante sangue. Eu gosto de comer sangue. Como vocês podem ver, eu estou na ambulância. Porque é o lugar mais silencioso. E tá todo mundo já nos repousos pra dormir. Eu tava estudando, aproveitando esse tempo que não tava tendo nenhuma ocorrência. Consegui ver todos os assuntos de abdômen agudo, que foi da aula que eu tive de manhã. Estou muito satisfeita. E agora eu já tô com fome. Esse é o problema. Eu tenho muita fome à noite. Aproveitando pra explicar um pouquinho de como funcionam as coisas aqui no SAMU. Eu acho que é uma coisa muito importante de eu explicar pra vocês. Não só como quem almeja trabalhar. Ou, principalmente, pra quem vai usar esse serviço. Que eu acho que é o mais importante. Quando você liga no SAMU, algumas pessoas que nunca usaram o serviço antes, elas vão Tipo, ah, eu preciso de uma ambulância e aqui está o endereço. Esse barulhinho é porque fica pitando mesmo. Eu não sei como é que desliga isso. Eu também não vou mexer, obviamente. Mas, não é assim que funciona. Não é só, tipo, ligar, eu preciso de uma ambulância e pronto. Quando você liga, você primeiro é atendido, né, pelo telefonista. E você passa as primeiras informações. Tipo, ah, tem uma pessoa passando mal, sentindo isso, isso e isso aqui na rua tal. Aí, essa pessoa que é o telefonista vai passar pro médico regulador. Aí você vai contar essa história, né, do que está acontecendo com o paciente pro médico regulador. Por que isso acontece? Porque é o médico regulador que vai avaliar qual tipo de ambulância que precisa ir. Se precisa só de enfermeiro, se precisa de técnico, se precisa do médico. Então, é muito importante. Se vocês ligam pro SAMU, vocês aguardem todo esse procedimento e não desliga. Se você realmente estiver precisando, vai passar por essas etapas. Fala tudo pro médico regulador, né, que é quem vai atender você depois. Pra ele poder mandar a ambulância certa. Porque muitas vezes, não passam todas as informações. E aí, chega, às vezes, na cena e precisa chamar outra ambulância. Às vezes, não tinha necessidade de deslocar o médico daqui que podia estar atendendo uma outra ocorrência. Espalhem que é assim que o SAMU funciona. Pra mais pessoas terem consciência. É importante permanecer na linha. É importante dar todas as informações. A gente não tá enrolando quando tá pedindo as informações de como é que tá o paciente. A gente tá querendo saber as informações que a gente precisa pra fornecer o melhor atendimento. Como eu falei, o médico regulador avalia qual tipo de ambulância. Porque a gente tem dois tipos, basicamente, pelo menos aqui no serviço do SAMU que eu conheço na minha cidade. A básica, que a gente chama de USB, que é a Unidade de Saúde Básica. E a USA, que é a Avançada, que é a Unidade de Saúde Avançada. Qual a diferença? Na básica, vai o socorrista, que é o motorista, e um técnico de enfermagem. Na avançada, vai o socorrista, um enfermeiro e um médico. Então, de acordo com a necessidade da ocorrência, vai as básicas ou as avançadas. No caso aqui, no SAMU que eu tô, né, que é o único da minha cidade, são duas básicas, os B1 e os B2, e a USA, que só tem uma. Então, se por acaso tiver uma ocorrência que precisar da USA, né, do médico, e tiver outra ocorrência, vai ter que esperar. Eu não sei exatamente como funciona isso, aliás, eu preciso perguntar isso pro médico. Mas, basicamente, esse é o básico do básico, basicamente, esse é o básico do básico, do funcionamento do SAMU. Essa aqui é a ambulância avançada, então ela é um pouco mais apertada, porque tem muitas coisas. Cada uma dessas maletas tem função, tipo, intubação, acesso venoso central, tem maleta de parto. Ali atrás tem a maca. Vou virar a câmera, né, que é muito mais legal. Aqui tem as cadeiras pra gente sentar, ali o lixo de contaminados, aqui onde ficam as maletas, maca, prancha. Ali tem as balas de oxigênio, de ar comprimido. Aqui dentro ficam os soros, né, soro fisiológico, tudo que precisa. Ali tem compressa, gases. Aqui tem o desfibrilador, desfibrilador, aqui tem luva. Aí aqui, onde ficam os materiais que a gente usa pra sinais vitais. Então, tem estetoscópio, tem um monitor de saturação, né, oxímetro. Um esfigma pra ferir pressão. E esse aqui, eu acredito que seja um medidor de BCF, um sonar de BCF. Pra escutar batimento cardíaco fetal, em caso de gestantes. Aqui tem mais materiais, muitos materiais. Tudo aqui dentro tem, tipo, ambu, né, pra intubação, pra ventilar paciente. Ali tem mais bolsas. Aqui tem os colares cervicais, que ficam pendurados aqui em cima. Uma dessas maletas, se eu não me engano, a amarela, é a de medicação. Então, quando você abre ela, tem todas as ampolinhas de um milhão de medicações que tem aqui. E é basicamente isso que tem na ambulância avançada. A diferença, assim, estrutural, é só que ela é mais apertada, porque precisa carregar mais coisas, né. Por exemplo, não tem maleta de intubação na ambulância básica, porque o enfermeiro, o melhor técnico, ele não faz intubação. Então, não é uma coisa que tem nela. Mas, de maneira geral, a estrutura é muito parecida. Agora, como eu já terminei de estudar, eu acho que eu vou pro repouso, vou tentar dormir, porque vai que acontece alguma ocorrência de madrugada. É muito engraçado, porque tudo aqui no SAMU é comunicação por rádio. E, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que tá sendo falado no rádio, porque parece, tipo, assim, uma zoação, sabe? Tipo, bl 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 bl, não entendo nada. Mas, agora, já tá melhorando. E tudo no SAMU é baseado no código Q. Então, eles só falam através de códigos. Então, além de saber os códigos, você tem que entender o que tá falando. E, como eu tava estudando na mesinha central ali, né, que é, tipo, numa copa perto da cozinha, tava meio difícil de ouvir o rádio. Aí, pensa no medo da pessoa de não ouvir que vai ter ocorrência. Eu ficava bem de frente pra porta dos repousos, sabe? Porque, se alguém saísse, eu já olhava e eu já perguntava, é a ocorrência? Não, não é. Mas, enfim, eu só teve essa ocorrência às 8h e 9h da noite. E não teve mais nenhuma, já vai dar meia-noite. E, na verdade, teve uma outra ocorrência, mas na liga a gente vê em duas pessoas. Então, eu fico revezando. Um vai em uma, o outro vai na outra. E, na segunda ocorrência que teve, foi a outra pessoa da liga que foi. E eu não sei dizer pra vocês o que teve nessa ocorrência, porque ela não me falou. Mas é isso, eu vou tirar um costilo, mentira, eu vou caçar o que comer, porque eu tô com fome. Se tiver qualquer outra coisa, eu volto e conto pra vocês. Oi, gente, já são 8h40. Eu acabei de chegar em casa, demorei um pouco a sair do plantão, porque, na hora que acabou o plantão mesmo, eu tava voltando de uma ocorrência. Eu vou contar pra vocês as outras ocorrências que tiveram, né, que tiveram. E agora eu vou só tomar um banho, porque eu realmente tô precisando. Agora sim, gente, banho tomado. Eu vou contar pra vocês as três ocorrências que tiveram na madrugada. Quando foi mais ou menos uma hora da manhã, teve três ocorrências seguidas. A primeira era uma paciente jovem, que ela tava com uma dor abdominal e vômitos. E ela falou que o vômito tinha um cheiro bem forte. E uma água escura, sabe, parecendo realmente tipo vômito de cocô. Então, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como é que funcionam as ocorrências, pra vocês terem ideia de como é que isso funciona, pra entender até o meu papel nas ocorrências. Basicamente, o paciente liga, ou acompanha o paciente. Aí tem todo aquele processo que eu expliquei pra vocês, de passar pelo médico regulador. Aí o médico escolhe o tipo de ambulância e chama no rádio. Então, equipe tal, a gente chama de USB, né, que é a básica, ou então a USA, que é a avançada. É, ocorrência para equipe 1. Então, é QRU, né, que é o código pra ocorrência, para USB 1. Aí, passa nos rádios, que ficam nos dois dormitórios, a equipe levanta, vai pra ambulância, entra na ambulância, conecta o rádio, pergunta qual o endereço e vai pro local. Chegando no local, a gente avisa que chegou no local, né, aí faz o atendimento do paciente. Checa sinais vitais, que é basicamente o meu papel. Então, eu afiro a pressão, eu olho a saturação, né, coloco o oxímetro no dedo do paciente pra ver a saturação. Dependendo do paciente e da queixa dele, a gente pega a glicemia também, então, furo o dedo, coleta aquela gota de sangue, coloca no aparelhinho que é o glicosímetro, glicosímetro, e aí vê quanto que deu a glicemia dele, né. Temperatura também, em alguns casos, não sempre, basicamente, sinais vitais básicos. E aí, faz a primeira avaliação, dependendo da ocorrência também, às vezes, por exemplo, um acidente que teve. A gente tinha que dar uma estancada no sangramento que o paciente estava tendo, antes de ligar de novo o médio regulador. Aí, depois que você termina o seu atendimento, que o paciente está, assim, estável, a gente liga de novo pro médico regulador, passa o caso, e aí o médico regulador vai dizer pra onde o paciente vai. Então, a gente passa os sinais vitais, como é que está o paciente e tal, e ele fala, não, vai pra UPA, vai pro hospital, pode ficar em casa, só passa a medicação e fica em casa, né, porque a gente tem as medicações lá no São Lu também. Então, é basicamente isso que a gente faz. Na primeira ocorrência, a gente tinha essa paciente, né, e aí o caso dela foi pra UPA. Então, a gente pegou os sinais vitais, fez a medicação pra ela, pra dor, e deixou ela na UPA. Aí, a segunda, nessa ocorrência, era uma idosa de 92 anos, que a queixa dela era falta de ar. A gente chegou, fez sinais vitais, gente, eu tinha que falar o tanto que essa idosa era bem cuidada, sabe? Eu já fiz parte da liga de geriatria, então eu tenho um cuidado, assim, com idosos muito grande. Eu acho que eu tenho a referência da minha avó, sabe? Tenho aquele cuidado por ver nos idosos a minha avó, né? E aí, ela era tão bem cuidada, gente, que deu um orgulho muito grande, sério, deu vontade de abraçar a família e falar assim, parabéns, gente. Mas, voltando ao caso, ela estava com falta de ar, mas os sinais vitais dela estavam todos bons, assim, a única coisa que a gente fez foi suplementar oxigênio, né, tipo, colocar a máscara pra ofertar oxigênio pra ela, e deixou ela num hospital particular, porque ela tinha plano de saúde. Aí, nesse caso, a gente deixa no hospital particular. Depois que a gente deixou lá, a gente voltou pra base. No que eu voltei, sentei na cama, tirei o tênis, nova ocorrência. Foi só o tempo de tirar e colocar de novo. Nessa ocorrência, era uma menina jovem também, se não me engano, ela tinha 20 anos. Ela estava com uma dor embaixo, nas costas, falou que é a terceira vez que ela tem essa dor. E aí, eu comecei a conversar com ela e tal, ela falou que está fazendo a investigação do que é essa dor, mas que ela morava em outra cidade, agora mudou pra cá, então, está demorando um pouco por conta disso. Mas, me pareceu muito uma infecção de urina, né, porque a dor dela é justamente em local, assim, de rins. Ela tem queixo urinário, de dor ao urinar e tudo mais. Então, na minha opinião, é uma infecção urinária, no caso dela, de repetição, que é bastante comum. No caso dela, foi feita medicação pra dor e deixando a UPA. Como eu falei pra vocês, o meu papel principal é medir sinais vitais. E eu também converso com o paciente, porque, querendo ou não, eu fico curiosa, querendo saber, né, o que acontece. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco no SAMU, que a gente não tem muita noção do que acontece com o paciente depois, e eu quero muito saber o que acontece depois. Mas, eu tenho essa liberdade de poder conversar e tentar investigar o que é a causa da dor do paciente, no meio das vezes, né. E, dependendo de quem é a equipe, eu posso, às vezes, tentar pegar o acesso venoso. Eu já fiz isso em duas ocorrências, na outra vez que eu estava. Nessa vez, eu não peguei acesso em nenhum paciente. Isso varia muito de quem você está acompanhando. Geralmente, era a primeira vez que eu estava acompanhando essa equipe, então, tem aquela questão, assim, de confiança, né. Então, demora um tempo até eles permitindo você fazer alguma coisa. Depois dessa terceira ocorrência, a gente voltou para a base. Isso era umas três e meia da manhã. Apesar de, tipo, parecer três ocorrências pouco, parecer que foi rápido, acaba demorando bastante você chegar no caso do paciente, você fazer o primeiro atendimento, você pegar o acesso venoso, na maioria das vezes, né. Pegar a veia do paciente, fazer medicação, levar para o destino dele. Então, acaba demorando aí uma média de 40 minutos cada ocorrência. Então, até que a gente voltou para a base, era umas três e meia. E aí, eu consegui dormir de três e meia até seis e meia. Seis e meia eu levantei, né, porque sete horas tem a troca do pessoal da enfermagem, né. Os técnicos, os socorristas e os enfermeiros trocam de plantão às sete, os médicos trocam às oito. Eu acredito que essa diferença de horário seja para evitar que toda a equipe do SAMU seja trocada de uma vez, né, porque vai ter uma ocorrência no meio do caminho, ia ser meio problemático. Talvez seja isso, talvez não seja, enfim, essa é a minha suposição. Mas, quando foi mais ou menos sete e meia, teve a última ocorrência do plantão, que foi para testar um óbito. Eu fiquei, assim, bem chocada, de certa forma, e curiosa com essa situação, porque eu não sabia que era assim que funcionava. Quando morre alguém em casa, principalmente idosos, né, que acabam morrendo, assim, de causas naturais, a família liga para o SAMU e aí vai o médico, na ambulância avançada, para realmente atestar se aquela pessoa faleceu. Então, vai lá, checa pulso, né, e vê a situação do paciente, pergunta como é que foi. No caso, essa paciente, ela já estava, era uma idosa em tratamento de câncer de fígado, ela estava, inclusive, bem amarelada. E aí, morreu de uma causa, assim, natural, entre aspas, né, porque é uma doença que ela já estava há muito tempo, já tinha, realmente, não tinha mais o que fazer, mas foi uma experiência diferente de saber que assim funciona. Aí, depois disso, a família pega os documentos e vai até a sede do SAMU junto com o médico para poder fazer a papelada da certidão de óbito. É uma ocorrência, assim, não fiz nada, né, só fiquei olhando de longe. Mas foi uma situação interessante como acadêmica, realmente, para ver e saber que é assim que acontece. Agora eu vou no centro com a minha mãe, ela quer olhar algumas coisas, fazer umas compras, e aí, provavelmente, o resto do dia eu não vou fazer nada, mas amanhã, provavelmente, eu vou para o hospital. Então, eu gravo para vocês, para deixar esse vlog um pouco mais interessante. Oi, gente, estamos no domingo, dia 8 de março, dia seguinte, praticamente, né, resolvi continuar gravando esse vlog porque hoje eu vou passar o dia no hospital com o plantão na cirurgia, né, das 8 da manhã às 8 da noite. Inclusive, não eram nem 8 horas e o cirurgião já mandou mensagem falando que já tem uma cirurgia, então eu estou indo para lá. Eu não sei do que é a cirurgia ainda e nem sei como é que vai ser mais ou menos o plantão. O plantão da cirurgia é, digamos assim, de acordo com o volume que aparece. Não são feitas cirurgias seletivas, ou seja, hernia, esse tipo de coisa, no final de semana. Então, é apêndice, às vezes é úlcera perfurada, algum acidente que teve, e é isso que a gente faz. Então, eu vou mostrando para vocês mais ou menos como funciona e vamos lá. Voltei na hora do almoço, agora são meio-dia e 15. Na verdade, o doutor me liberou para vir almoçar em casa, porque tinha caminhoneira lá no hospital, não tem comida para estudante, então a gente tem que comer fora, tipo, comer na rua, ou comer em casa, ou então pedir comida para almoçar. E como eu falei, final de semana é mais tranquilo no hospital, então não estava tendo nada, ele falou para eu vir para casa, que se tivesse alguma coisa, ele me mandava mensagem, me ligava, me avisava de alguma maneira. Então, voltei para casa. Eu acabei não gravando nada no hospital, porque foi bem corrido, logo que eu cheguei, eu já levei uma catracada do médico, porque eu cheguei 8h10, aí eu falei, bom dia, ele falou, boa tarde, né, porque o plantão começou 8h, e eu, hum, tudo bom, né, estava errada, nem só fiquei quieta no meu canto, recolhi a minha vergonha e fiquei lá. Como eu falei para vocês, ele já tinha me avisado que tinha uma cirurgia, então quando eu cheguei, ele estava fazendo as prescrições, os pacientes internados, então todo paciente que está internado na clínica cirúrgica, né, tem que passar visita todo dia, ver o que o paciente está sentindo, aí deixar prescritas as medicações para dor, soro, o que está tomando, às vezes o paciente é hipertensa, diabético, todas essas medicações tem que estar no prontuário do paciente, né, então foi isso que eu fiz logo que eu cheguei. Ele me passou o que eu tinha que fazer, aí eu copiei as prescrições, fiz pedido de exame laboratorial, pedido de raio-x, e deixei tudo nas pastas dos pacientes. Ele já tinha olhado a paciente que tinha necessidade de cirurgia, a principal hipótese era a apendicite, ela já venha da UPA com esse possível diagnóstico, né, só que eu achei muito interessante, eu fiquei muito feliz com essa cirurgia, gente, porque no final não era apendicite, e casou justamente com a matéria que eu tinha tido na sexta-feira. Lembra que quando eu estava no SAMU eu falei para vocês que eu tinha estudado todos os assuntos de abdome agudo? Pois é, a paciente ela estava com um quadro de dor no abdominal há um dia, não tinha vomitado, não tinha tido vontade de vomitar, não tinha tido febre, era só essa dor realmente que começou já do lado direito do abdome embaixo, né, que é o local da dor de apendicite, né, que a gente já fica meio que de olho. Só que o que me chamou a atenção, eu não consegui examinar ela antes de entrar no santo cirúrgico, eu só via a paciente quando ela já estava no santo cirúrgico, mas aí ele pegou e falou, não, vai lá examinar a paciente. Quando eu perguntei para ela como é que começou a dor dela, ela falou que a dor já começou do lado direito, o que eu achei assim, mentalmente eu pensei que não era tão típico de uma apendicite, porque a apendicite normalmente começa uma dor espalhada por toda a barriga, e aí depois que ela vai para o lado direito, e no caso dela já começou do lado direito, mas como ela já estava assim com esse diagnóstico de apendicite, eu acabei internalizando aquilo e ignorei essa minha anotação mental, né, essa minha observação, e segui achando realmente que era apendicite. Tanto que quando a gente ia para começar a cirurgia, o doutor falou assim, eu vou fazer a incisão de Davis, né, a incisão geralmente de apendicite é de McBurnie, ele falou, vou fazer a incisão de Davis mais baixa, porque eu acho que é um cisto de ovário roto. Aí eu fiquei pensando assim, por que que ele achou isso, né? E, gente, foi sabe assim, chute certeiro, realmente, quando a gente abriu a cavidade veio sangue, né, e quando a gente pegou o ovário direito dela, ela estava a capinha do cisto estourada. O que eu mais fiquei feliz com isso, é porque eu tinha estudado abdômen agudo, e estava lá no abdômen agudo hemorrágico, as principais causas, né, era cisto de ovário roto, né, rompido. E também fiquei pensando que quando a gente tem um quadro de abdômen agudo, né, suspeita de abdômen agudo, numa paciente sexo feminino em idade fértil, é protocolo você pedir beta-HCG, é pra ver, porque tem duas possibilidades, além da apendicite, né, se a gente estiver pensando assim, epidemiologicamente, o que mais tem. Que é o cisto de ovário roto e uma gravidez ectópica. Então, se você faz o beta-HCG, dá negativo, ficam ainda o cisto de ovário roto, principalmente se a paciente tiver o histórico, ah, já fiz outra ação uma vez e tinha um cisto. É, tem, fica mais, assim, você vai excluindo as possibilidades. Eu fiquei, tipo, muito feliz que tudo casou, você sabe, a teoria que eu tinha estudado na sexta-feira com a prática no hospital. Então, fiquei muito feliz. Outra coisa legal dessa cirurgia é, na cirurgia a gente retirou só a capinha do cisto, não precisou tirar o ovário, só costurou o ovário pra parar de sangrar. É, tirou o apêndice também, porque é protocolo também, é quando a gente faz uma incisão no local, que normalmente faria uma incisão pra tirar a apêndice, mesmo que o apêndice não esteja inflamado, você tem que tirar. Porque supondo que daqui a alguns anos ela tenha realmente apêndice hit, vá no médico, o médico vai olhar aquela cicatriz e falar, não, ela já tirou, não é isso. E aí pode postergar o diagnóstico, acabar sendo prejudicial pra paciente. Então, a gente já tira logo o que é mal, não vai fazer. Então, costurou o apêndice, né, o apêndice, costurou o ovário, tirou o apêndice e fechou uma incisãozinha, gente, desse tamanzinho, quatro pontinhos pra fechar. E o doutor me deixou fechar a pele também, né, e ele me ensinou um ponto novo, um ponto que eu não conhecia, que se chama Algover. É bem legal de fazer também, eu posso fazer um novo vídeo de estrutura pra vocês, ensinando novos pontos que eu estou aprendendo também. Mas achei muito legal nessa cirurgia, mas realmente essa parte que uniu a teoria com a prática, achei sensacional. Antes de entrar pra cirurgia, a gente tinha ido passar visita em alguns pacientes e tirar um drando de tórax, o doutor deixou tirar, porque não tem muita dificuldade, você corta os fios, né, que estão prendendo ele no tórax, e aí pede pro paciente respirar fundo e puxa o tubo. É muito legal. Fica mais ou menos isso aqui, de tubo pra dentro do tórax, e aí você puxa e depois fecha com um curativo, né, achei muito interessante de fazer também. A minha manhã foi essa, foi a cirurgia, foi passar visita nos pacientes, fazer prescrição, tinha paciente pra dar alta também, então a gente fez receita de antibiótico pra casa, alguns medicamentos pra tomar em casa, solicitar alguns exames laboratoriais pra fazer dentro do hospital mesmo, e foi isso, quando foi meio dia e pouco, ele já falou que eu podia vir pra casa, meio dia não, eram umas 11h50 mais ou menos, aí eu vim pra casa e estou aguardando, pra ver se vai ter alguma coisa ou não. Vou encerrar esse vlog por aqui, porque provavelmente não vai ter mais nada, se tiver eu volto pra mostrar pra vocês, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem aqui no canal, se inscrevam, dê um joinha neste vídeo, porque eu quero trazer mais vlogs assim de plantão, esse mês tem muito plantão legal pra mostrar pra vocês, então se vocês curtem esse vídeo, né, se vocês curtam, se vocês curtam, enfim, se vocês terem o like, eu vou entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, vou trazer mais. Me sigam lá no Instagram, pra ver mais da minha rotina de partir, inclusive muitas fotos de cirurgia, que eu não posso postar aqui no YouTube, mas lá eu consigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!